Tem que pegar uma ilícita pra iniciar. Só um pedacinho pra acender. Só um pedacinho pra acender, cara. Dá um papel. Cadê o papel? Cadê o papel? Tá parecendo um filme de terror mesmo. O primeiro morre com uma flechada no filme. Meu Deus. Cadê você, meu bem? Lá de cima, ó. Mais um ventinho. Ó, pega aqui. Poxa, tem que se registrar, hein, garota. Depois da quarentena, que é aqui que não vai me sair de casa. Oi. Ó o tanto de papel que ele trouxe, ó. Não, é meu. É, não. Ah, meu Deus. E agora? Eu já assinava também, mudei. Aqui, a baia tá mostrando. Depende. Se for daqui pra lá, é bom que o vento já empurrando, ó. Se bem que até ele queimar tudo que é moldeiro dele, não bota fogo. Não, se depender de vocês aí, nós estamos ferrados. Eu tô deixando ele se destacar aqui. Ou do exército. Ou do exército. Eu tô deixando ele se destacar. Ah, lá embaixo eu tô pegando fogo, tá vendo? Ah, mas a madeira tá pegando fogo, pô. Não, a madeira está em brasa. Pô, sabia que eu tenho ó... Ah, não. Eu não sou do meu carro. Eu tenho ó que o f shoes no carro. Depois que pegar aí... Já conhece o palco. Como aí vai pegar cedo no palco? Cadê o mais braço? Cadê o mais braço? Cadê mais braço? Olha aí, ó. Carga o plástico, ó. Oh, tem que isolar o fogo, hein. Tem que isolar o fogo, nao deixa como as資cos, essas coisas apesar. Ah, não. porque o vento tem que ir pra aí, ó. Cadê o resto? Cadê o resto? Vou começar também! Que por causa gravito? tem que lavar o cabelo mesmo plástico pega essa garrafa aqui é Pega Joaquim, vou botar em cima? Quase eu não consegui fazer o fogo, quem vai pescar lá o peixe? A gente vai ver se vai brigar Sabia que é abrigo, fogo, água e depois é de medo O primordial é abrigo Mas o apoio moral já é o suficiente Aí vai ter muitas visualizações Meu cabelo traz um centímetro por... a cada três meses Ainda mais que fez progressiva agora, né? Foi Agora pegou naquelas madeiras que eu botou Pô, tem um monte ali, agora achei ali Tem um monte na seca solta lá Você não vai aparecer outra Eu sei que teria marezinho pra lá, rabo pra caralho Não, né? É porque eu já... Pega Joaquim? Pega Joaquim? É porque antes é assim... É porque eu vou ficar com esse vídeo Você vai ficar com o desenho E aí E aí Eu vou ficar com esse vídeo